Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e esse é mais um vídeo da série Corre que tá de graça Esse daí, o Overcooked, ele está de graça na Epic Store Então se você não tem a Epic Store instalada no seu PC, você pode instalar ou se você não quiser instalar também você pode fazer o cadastro lá na Epic Store Epic Store pra quem não sabe ainda, é uma distribuidora de jogos assim como a Steam E ela está oferecendo esse joguinho aí de graça, tá? Do que que é o jogo? Eu dei uma olhada, eu não conheço, tá? Eu já ouvi falar bastante, mas nunca procurei saber assim do que se tratava Até fui ver agora, porque como tá de graça, né? De graça tá injeção na testa Então falei assim, ah vamos ver qual que, né? Não custa nada, porque de graça mesmo não vai só entrar na Epic Store No meu caso eu fiz o cadastro, não tinha o cadastro ainda, entrei lá pra pegar de graça Talvez um dia se eu resolver jogar eu posso jogar, ou talvez eu posso até disponibilizar pra algum amigo que goste ou sei lá Então é um joguinho de culinária, tá? Você vai ter que ir combinando ali os ingredientes É mais ou menos como se fosse um restaurante Daí chega os clientes pedir comida, você tem que combinar ali os ingredientes, fazer a comida e entregar para os clientes Pelo menos é isso que eu pude perceber aqui Se eu estiver errado, escreva aí nos comentários se alguém souber ter mais detalhes aí sobre o título Mas é basicamente o que a gente tá vendo aqui Tem aqui o cliente, aqui do lado, aqui eles estão vendendo ali comida pro cliente ali Tá? Imagino que depois ganhem uma recompensa, algum dinheiro, sei lá Mas acho que é basicamente isso Me corrija aí nos comentários se eu estiver errado Então eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Caso vocês queiram baixar Eu recomendo que baixe, porque mesmo que vocês não vão jogar agora Vai que futuramente vocês jogam Essa versão aqui é a versão pra Xbox, tá? Mas tem pra PC também Se você tem o PC, então você pode ir lá, baixar e jogar se você quiser Beleza? Então esse foi o recado de hoje, espero que tenham gostado do vídeo Deixa o seu gostei aí, se inscreva no nosso canal para mais vídeos como esse Se você gostar A gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo E beijo do nego